Microsoft PowerPoint trabalhando com símbolos. Olha, aqui no Microsoft PowerPoint nós temos um recurso bem legalzinho aqui. Vamos trabalhar agora com a guia inserir um pouquinho mais. Nós vimos antes caixa de texto e o WordArt. Nós também temos aqui a questão do símbolo. Os mesmos símbolos que nós aplicamos antes em marcadores e numeração, aqui nós podemos colocar esses símbolos aqui como desenho, como forma mesmo. Para isso basta que você tenha uma caixa de textos. Eu vou apagar essa aqui, porque eu vou inserir aqui apenas uma caixa de texto simples, para que eu possa inserir aqui dentro, inserir um símbolo. Símbolo. Então aqui como nós já vimos na parte de marcadores e numeração, as fontes que mais tem símbolos é a fonte WebDynx. Digamos que eu quisesse aqui essa teia de aranha, apesar de eu ter o pavor de aranha aqui. Ô, bichinho nojento, cara. É útil, mas é nojento, né? Aí eu vou selecionar então esse símbolo. Ele é uma letra, é como se fosse a letra A, um número, tá? Ele é uma fonte, ele é um caractere. Então eu vou aumentar o tamanho dele. Digamos tamanho 96. Vou colocar maior. Posso? Posso. Eu vou digitar aqui. Digamos 200. Enter. Não posso trocar o tipo de letra, né? Porque é a fonte WebDynx, isso, WingDynx. Não posso trocar. Mas a cor, posso pôr negrito, posso pôr itálico, posso pôr sublinhado, não quero a cor. A cor da teia de aranha geralmente ele é assim. Vou colocar um cinza. Né? Ó. Aí está. Então ele é um símbolo. Não quero esse símbolo trocar. Perfeito, não tem problema, cara. Selecionamos. Vamos aqui na guia inserir. Símbolo novamente, tá? É a fonte WebDynx. Quero esse pirata aqui, ó. Inserir. Aí está. No lugar daquele veio a piratinha. Tá? Não, não quero esse piratinha aqui. Quero uma paisagem, ó. Inserir. Ó. Veio anulado porque não estava selecionado, tá? Então, olha só. Tem símbolos bem interessantes aqui, ó. Vou colocar aqui um carrinho de polícia. Inserir. Ok. Vou fechar. Esses aqui não quero mais. Vou deixar apenas isso aqui. Estou fazendo um cartaz, não sei. Um slidezinho que fala sobre a polícia. Sobre a polícia ostensiva aqui. Vou colocar aqui outra cor. Agora eu até posso deixar pretinho de novo, né? Ok? Então, ele é um símbolo. Ele é uma imagem, como se fosse um desenho que você inseriu. Só que ele é um caractere. Então, você seleciona. Vamos por aqui mesmo. Não. Por aqui mesmo. Tamanho. Vou colocar agora maior. Vou colocar aqui. 300. Enter. E você pode colocar o tamanho que você quiser. Porque ele é uma fonte, como se fosse a letra A. Um número, tá? Aí está. Esses são os símbolos que a gente pode colocar aqui. Ok? Um outro recurso aqui também da guia inserir. Deixa eu apagar isso aqui, ó. Que você precisa, que você necessita ter uma caixa de texto. Deixa eu colocar o tamanho da fonte menor agora. Aqui da guia inserir. É uma equação. Então, é uma equação. Então, nós temos a área do círculo. Temos o teorema binominal. Então, se você vai fazer uma apresentação em matemática, se você vai montar uma prova, você é professor, professora, né? Ou você é aluno que quer montar uma apresentação. Porque é difícil você digitar essas fórmulas aqui, né? Você pode digitar fazendo maiúscula, minúscula, sobrescrito, subscrito, enfim. Então, você pode escolher as fórmulas, as equações mais usadas. Ou você pode inserir uma nova equação. E aí, você digita a equação que você quer aqui, baseada nessas aqui, ó. Tá? Então, nós temos aqui fração, subscrito e subscrito, aqui para você fazer em cima e embaixo. A radical, né? Integral, operador, grande, chaves. Então, tudo que você precisa para montar a sua equação, limite e logaritmo, você tem aqui. Operadores, matriz, tá? Então, tudo que você precisa, você tem aqui, ok? Dentro, dentro da opção de inserir. E aqui nós temos os símbolos, né? Os operadores mais utilizados, ok? Ó. Mais, infinito, igual, diferente. Enfim, ó. Você abre aqui e você escolhe. Bom, eu já não sou muito féril em matemática, eu já não sei te dizer precisamente o que significam nesses símbolos aqui, ok? Mas nós temos aqui, ó. Profissional, linear, texto nominal, equação à tinta, né? Então, você escreve a expressão que você quer aqui. Ó. Você escreve aqui, tá vendo? Ele já formou aqui em cima. Olha que legal. Ó. Tá vendo? Ó. Olha aí, ó. Que show. Então, você pode fazer isso aqui também. Eu posso apagar, por exemplo, um deles. Ah, eu não quero isso aqui. Né? Posso limpar tudo e começar de novo. Certo? Então, estas são as equações. Volta aqui para o inserir. Equação. Ou você escolhe já uma própria daqui, ó. Ah, mas ficou muito grande, professor. Cid. Beleza, não tem problema. Reduzimos o tamanho da fonte. E depois, com a caixa de texto, a gente posiciona aqui onde você quiser. E você pode montar da forma que você quiser aqui, ok? Então, olha só que legal. Acho também interessante. Muita gente passa batido nesses recursos aqui. Mas eu acho interessante você saber também. Equação e símbolos. Símbolos e equação. Dentro, lembrando que você precisa ter uma caixa de textos, tá? Para você inserir dentro. Certinho? Então, é isso aí. Vejo você agora no nosso próximo tutorial. Tchau. Tchau. Tchau.